E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Study no canal Sim gente, mais uma vez o dono do jogo fez isso Simplesmente a mini update de Valentine's Day vai ser adiada mais uma vez Mas por um motivo bom, vamos dizer assim, motivo óbvio e motivo bom Por que? Porque eu digo isso Gente, simplesmente ele vai trazer neocodes, vai trazer novos códigos aí Vai trazer também, quer dizer, já saí agora outro personagem Ó, o que ele colocaram aqui gente, eu vou explicar pra vocês ó Ó, Secret Unit, e eles colocaram no grupo do Discord, claro É, ó, Secret Unidade vocês conseguiam Todos os mundos já sabem que é o Spindle Ego em versão mulher Então é um personagem, ó lá, Secret Unit, eu vou traduzir pra vocês que é melhor Como eu estou gravando agora gente, é melhor botar em português que é melhor Porque gente, ó, a unidade secreta estará disponível em AFK e na MEC 6 A partir de quarta-feira à noite Fuso horário, depende aí de onde vocês moram, de onde vocês não moram Então, e também farei a ping com o código então Quer dizer, no caso o horário certamente vai ser depois das 10 ou meia-noite Que eles trazem então Hoje em quarta-feira, no caso agora já são quase 8 horas, 7 horas E aí, basicamente, ele vai trazer a unidade secreta Que no caso é Spindle Egg na versão mulher Porque o evento Valentine Day A atualização gente, é bom vocês farmarem Eu estou com 1772 esmeraldas Mas a partir de amanhã, porque no caso a partir de quinta-feira Eu vou começar a focar em AFK Por que? Tá ficando meio chato galerinha Por que eu digo isso? Porque assim, simplesmente não que tem quest de story Tá vendo, ó Só tem quest permanente Que requer 41 milhões de damage Sumo 200 tickets aí E também é pra vocês pegarem os melhores personagens Claro, quem for viciado é muito bom Mas tem que trazer novidades, galera Tem que trazer novidades Uma coisa que eu acho interessante Quanto mais eles demoram Que eles trazem uns códigos muito apelão Uns códigos que dá pra ajudar demais Tipo, eu clicar aqui, ó Sumo Na hora que você usa um código de re-host Que vai vir hoje Na hora que você usa os códigos de re-host Isso ajuda demais, galera Demais mesmo Porque no caso, eu tenho a Idol Tem o Gojo Só não tem o Genes Que é esse Genes aqui pra evolução E aí, o que é que o dono disse? Também Ele disse que Ou você faz pelo Na Mac Eu vou colocar aqui, ó Postal Remote Na Mac 6 Na Mac 6 Eu não sei se é normal Ou se é extremo Mas o que é que ele diz? Só diz aqui Na Mac 6 Então, na Mac 6 Isso aqui Tá vendo? Você pode na Mac 6 aqui rapidão Clicar Na Nightmare Ou normal Então, você vai no normal Na Nightmare E você consegue o personagem Hoje, agora No caso, à noite Beleza? Vou colocar os códigos Depois eu vou na Mac 6 Pra vocês verem, né? Eu vou com esse deck aqui mesmo Porque o deck Eu tô com a Serb Tô com outro personagem aqui Que é muito bom Celestial Tô também com o Speed Ego Tô também com o Yamamoto Tô com outro Celestial aqui Que é muito bom E tô também com o Gojo Aí vocês me perguntam Por que você leva o personagem? O que eles falaram aqui também, gente Ele colocou aqui Simplesmente Não se preocupem Darei a vocês um código De re-roll esmeraldas No caso, hoje Como compensação Me mandem quantos re-roll esmeraldas Também, por favor Deixem-me adicionar re-rolls afk Na Team Chummers No caso, aí Beleza? Vou passar os códigos Depois aí Eu vou aqui rapidão No modo Simplesmente No modo Story Mode E simplesmente No modo Que na Mac Que o boss é muito difícil Vocês me perguntam sempre Ah, por que você não leva a idle? Porque simplesmente O Spender Ego Dá muito dinheiro E ajuda demais, né? Vamos lá Os únicos códigos Que estão funcionando É esse aqui Esse código Já usei Que é o BigUpdate Wednes 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 Dei Esse código aí Vai te dar 15 re-rolls Coloca esse código Aqui também É Wermelove SecretCode Monster Ó Então Coloca aí Wermelove SecretCode MonsterB Sub-Dé Torque Esse código aí Pra vocês Coloca o código Skiltware Reset Alpha Report Anibugs E coloca Esse código Aqui Vamos lá Ó TankU Somult 45M Visits Por que eu falo Sobre esses códigos Aqui, gente? Porque esses códigos Basicamente E praticamente É Pronto Ok Oi É Simplesmente E basicamente Vocês tem que fazer o que? É O que eu estou dizendo Pra vocês Esses códigos que não pegar Você vai Simplesmente E rapidamente Correndo Vai mesmo E clica É Manda salve Pra guarda Guarda Esse é o nome Que tá aqui É Isso aqui É Breno 98167 Vocês tem que ir Sinceramente No servidor privado Porque no servidor privado Vai ajudar demais A você estar Aí Conseguindo usar os códigos Porque alguns códigos Não funcionam Muita gente Ah, mas por que não funciona Nimi? Ou você usou Ou praticamente Você não foi No servidor privado Beleza? Então eu estou no modo Nomec Normal Normal Depois eu vou no extremo Né? Tudo normal Pra ver se conseguir No modo normal Aí Tá muito carinho Aqui hein Então vamos lá Aqui pula automaticamente Né gente? Eu estou no modo normal Depois eu vou no modo extremo Pra conseguir o Spindle Ego É É O Spindle Ego Modo versão mulher Eu acho claro Com os buffs Né? Porque ajuda demais 550 Running Exit for Nimi Ultimora Vocês perguntam Por que eu não uso Alguns personagens Tem gente? Eu precisei Algum outros personagens Mas vamos lá 660 Eita Eu não coloquei O Sukuna Meu Deus Que marcos inteligente E agora? Será que vai dar Pra conseguir algum É Ou Ou o personagem Aqui É o Gojo Ou o personagem Aqui 69 Que é esse personagem Que eu vou usar Beleza? Pronto 650 Porque o Sukuna É 650 E aí eu não trouxe O Sukuna Pronto 800 É Vamos colocar Esse personaginho Aqui Vou mostrar ele Aqui Pronto Esse da Spadona É É o personagem Black Swaldman Esse personagem Ele dá 3,27 K Segundo por ataque É 3,4 Ele Ele é É Ele tem Um Modo Range Vamos Se desliga De passagem Ele é Uma coisa Que diga Nossa senhora Não é essas coisas Mas tá bom Pronto Agora sim Eu vou dar Pra mim Colocar Aqui os personagens Gojo E aqui Praticamente Agora Tá pra me colocar Os personagens Aqui Que eu quero No caso Esse Esse é um personagem Tão apelão É o Baldi Tô falando o nome Que tá no jogo É o Baldi Min Board Olha que personagem Top Gente Personagem Sensacional Agora sim Eu foco No meu Speed Deu Ego Né Esse E é 6 minutos Cada partida Gente É se você Colocar no modo Extreme Né No modo Extreme É 6 minutos Cada um Eu quero dizer Pra vocês Assim que acontecer A atualização Do código Eu vou trazer Pra vocês Incrivelmente Muito bom Que aí vai ajudar Vocês a Simplesmente A conseguir Aí Muitas esmeraldas E formar A atualização Porque a Valentine's Day É um evento Dizem que é de namorado É um evento Muito top Muito incrível E muito sensacional Tomara que não tenha Personagem Eu acho que no modo Extremo Tem Né Personagem De Modo Aéreo Então não Poderia ter tirado O Yamamoto Ou o personagem Gojo Mas o Gojo É um personagem Que segura Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Max Drummond 1,92 Pronto Ó Ó Não passa nada Galera Pra vocês terem noção Aí se eu colocar Outro aqui Ó Ó Pronto Focar aqui Ó Ó Hum Vamos focar agora Yamamoto Vem O Yamamoto É porque o Yamamoto Ele tem um range Muito real Ó Tá vendo 40,25 Ponto 81 Olha Só que assim O Segundo por ataque dele O SPA dele É 5,81 segundos Então demora um pouco Mas aqui eu acho que não precisa Praticamente no modo normal Não precisa nada É porque Como eu digo O Sukuna Ele é muito apelão Então vocês tem que entender Isso Vamos aqui Vamos dar mais um pre-grade Mas é isso gente Pro vídeo não ficar muito longo Deixa o like Compartilha Muito longo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu